Olá, amigos do canal Mirante News. Se você não se inscreveu, se inscreva, dê aquela força pra gente, beleza? Pois muito bem, eu estive ontem na cidade de Águas de Lindóia para acompanhar a primeira partida válida pelo Campeonato Paulista Categoria Sub-20 do ano de 2024. Se enfrentaram a equipe da casa, o Brasilis FC e a equipe de Campinas, a Ponte Preta. Pois bem, a Ponte Preta saiu de Águas de Lindóia com uma vitória espetacular. Venceu a equipe da casa, o Brasilis, pelo placar de 5x1. Jogou bem, venceu e convenceu. Está de parabéns a equipe de Campinas. Não é que a equipe do Brasilis é fraca, é a Ponte Preta que tem um time muito bem montado, daí esta vitória convincente. Fique aí agora com os gols desta partida. Um abraço a todos e até a próxima participação. Fique aí agora com os gols desta partida. 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 Fique aí agora com os gols.